Tradicionalmente, eu nunca perco esse stand. Por quê? Porque eu amo queijos e queijos tem marca, tem nome e é catupiry, que você já conhece, né? Muita gente acha assim que é um nome qualquer, não, é marca e eles não estão brincando nessa app. Eles vêm com o Queen X nessa embalagem, que é uma embalagem, como que chama, moço? Pausch, que é com bico dosador finíssimo, ou seja, para as suas receitas, para os seus salgados, para os seus sanduíches finíssimos. Aqui já era do ano passado, mas eu vou mostrar porque é top, como isso? Ainda, voltando ainda, agora temos manteigas de 500 gramas e de 200 gramas, no finíssimo. Também temos isso aqui que é do ano passado, mas é top, porque é de plantas, você não pode deixar. Agora, isso mexeu com o meu coração, porque eu uso de outras marcas e agora que chegou, se o pão de açúcar não comprar, será obrigado por mim. Catupiry fatiado, sim, eu quero. Tem um mussarela, tem um prato, se você quer ainda em pedaços, também tem esses, mas eu quero esses, porque esses são práticos. Eu já estou com o coração batendo. E aqui é o tradicional catupiry, com requeijãozinho, de vários embalagens, e é isso. E agora você acha que terminou? Não, porque eles não estão brincando. Quando se fala de queijos, eles investem pesado todo ano. Todo ano eu venho aqui e saio impressionado. Vamos lá. Diz que tinha. Eu não conhecia. Por que pão de açúcar? Cadê? Compre de catupiry pão de queijo recheado. Temos de calabresa, temos de goiabada, temos de doce de leite e o tradicional. Nem vou parar nisso, porque você sabe que eu estou em espírito mineiro, o negócio vai dar complicado. Eu como bom salgadeiro, que sou, também gosto disso. Bolinho de carne seca, empanados, mini coxinho de frango. E o tadinho de tapioca, eu reforçamos, porque a galera gosta, principalmente com a dona cervejita. E agora, pizzas. Pizzas também já eram conhecidas, agora não estão mais com a parceria de 1900, porque eles são melhores que a 1900, na minha opinião. E é isso. E aí, a dona Brotinho, para quê? Para aquela dia que você está com vontade de comer pizza, mas não aguenta comer tudo. Então você pede essa. E aí tem muitos sabores. Temos de carne seca, quatro queijos, tem doce, sim, doce, de doce de leite. Temos a vegetariana. E agora, outra coisa que mexe comigo, croissants. Croissants, antes do indígena, num sacão. E agora está nesta caixinha finíssima, de 360 gramas, de vários saboritos. Tem quatro unidades, tem catupiry original e frango catupiry. Ou seja, é esses que eu vou experimentar em breve, senão eu fico triste com a catupiry. Temos também tortinhos de frango, de palmito, de alho poró, quiche, lojone com catupiry. E esse é empanada de carne. Ou seja, já tinha tudo, mas você que às vezes está desinformado, estou te avisando agora. Não perca. E você que é o mercado perto da minha casa, se quiser eu a compre. E é isso, agora eu vou experimentar. Fui. Gente, olha a pizza brotinha. Eu prometi que eu ia experimentar. E é fermentação natural. E essa é de carne seca. E esse mocimíssimo está trazendo a de quatro queijos, meu Deus. A gente voltamos da dona catupiry, só que hoje estamos mais chiques. E a VIP aqui em cima. Eu e Vinícius, por quê? A câmera quase caiu, sim, porque estou cansado. É para degustar. Estar com as sãs de catupiry, que não conseguimos ontem. Vinícius está debulhando com as sãs, ou seja, está provado. Não, vocês não têm noção, isso aqui é dos deuses, cara. De com as sãs de meninos catupiry. Nossa, mano, é muito bom. Foca, focou. E é sobre. E eu vou pegar também. Faço a cara de louco. Estou parecendo o louco da Turma da Mônica.